Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades, lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia. Então quando você ativa o sininho de notificação, o vídeo sai aqui no canal e chega diretamente pra você. Feliz dia dos namorados, pra você que tem namorado, pra você que tem namorada e pra quem não namora, relaxa que já já a sua metade da laranja aparece. Dia 12, dia dos namorados, dia dos apaixonados, dia das músicas que eu mais amo na vida. Por quê? Porque eu amo alguém apaixonado, eu amo você amar. Melhor amar, melhor sofrer de amor do que nunca ter amado. E como hoje é dia dos namorados, bora com um MC aí que tá bem apaixonado. MC Cabelinho, você e eu, Little Love, vem reje comigo e... Em qualquer lugar Percebi que não importa onde eu vá É como se você estivesse comigo Me fazendo sorrir sem motivo Aliás Sabe que eu não sou aquela pessoa que você tava pensando por causa do meu passado E tem mais Geralmente esse povo aumenta, sempre alimenta todas as fofocas e boato Mas enfim Que tava a gente executando os planos Que planejamos antes de dormir Atravessar de avião oceano Fugindo dos fãs Em Madrid É que eu tenho uma neurose na mente Ficou me perguntando se eu vou te ter pra sempre Mas sei que não foi bom destino ter unido a gente Eu não me vejo sem você Quem são eles pra julgar nós dois? Quem são eles pra falar de nós? Nossa conexão, coisas de outro mundo Imagina se nos vissem a sós E não me importa onde vamos Sempre é muito bom Leve Faz ser rível Tira essa neurose da sua mente Nada é melhor do que você e eu Seque, suco, tapa, madrugada, sem fim A gente não para nem quando quase continua com o beijo de lei Preliminário, escola, luz apagada Pegando fogo até debaixo d'água Sinto saudade longe de você Tão bom Quando cê liga dizendo que quer me ver Nós somos O casal que eles querem ser Nada é melhor do que você e eu Nada é melhor De ouvir você pedindo pra eu ficar Juro por mim, juro por nós Nenhuma pessoa tamo seu lugar E se você não percebeu Nada é melhor do que você e eu Quem são eles pra julgar nós dois Quem são eles pra falar de nós Nossa conexão coisas de outro mundo Imagina se nos vissem a sós E não me importa onde vamos Sempre é muito bom Neve, paz terrível Tira essa neurose da sua mente Nada é melhor do que você e eu Ai gente, que música linda Cara, o Lirô Ré tá muito apaixonado O cabelinho tá muito apaixonado Acho lindo o namoro dos dois Sério, desejo tudo de bom É isso, gente Nada é melhor do que você e eu Cara, que música gostosa Muito obrigada aí que pediu pra gente reagir Espero que vocês tenham gostado Pra quem ainda não é inscrito aí no nosso canal Já se inscreva, já deixa seu like Já ative aí o sininho de notificação Pra ficar sempre por dentro das novidades Porque aqui tem vídeo novo todo dia E deixem embaixo mais músicas Que vocês querem reagir conosco Amores, pra quem não sabe Temos um TikTok agora Arroba Dani Rocha TV Quem ainda não se inscreveu lá Quem ainda não seguiu nosso TikTok Bora lá Porque todos os vídeos estão sendo postados lá E os que são bloqueados aqui no YouTube Eu também posto lá Então é isso, meus amores Quem quiser conhecer a Dani fora do YouTube Já sabe, minhas redes sociais estão embaixo É só Até pra cima Um beijo E fiquem com Deus